E aí, galera, sensacional! Tudo jóia? Cara, imagina você passando no concurso e acertando todas as questões do concurso que você fará agora. Imagina isso. Imagina você chegando, olhando a prova de língua portuguesa e detonando, olhando, sei essa, sei essa questão, sei essa questão, sei essa questão, e saindo da prova, rindo com total satisfação por conta do resultado que você teve em português. Isso é o que ocorre com quem faz o português sensacional. E eu estou tão feliz que eu queria aqui fazer uma revisão com você dos assuntos que mais caem e dar uma série de dicas para você sentir essa sensação na prática já no próximo concurso. A primeira grande dica que eu tenho aqui para falar um pouco para você é, em concurso, o número um imbatível e que as pessoas mais erram é crase. Crase é um grande vilão, mas isso não acontecerá com você. Neste bônus que eu estou proporcionando para você, olha só, eu vou falar agora sobre algo importante. Na verdade, duas coisas que você tem que lembrar. Primeira, você vai pegar a palavra feminina e você vai substituir essa palavra feminina por uma palavra masculina. Por exemplo, se você observar uma frase do tipo Ninguém é insensível à dor. E aí você não sabe se ocorre ou não ocorre crase. Pega essa palavra feminina e substitui por uma palavra masculina. Ninguém é insensível ao calor. Quando eu substituo Ninguém é insensível ao calor, aparece aqui o A mais o O. Então aqui tem crase. É a primeira dica. Agora, no dia do concurso, foca também no seguinte. Lembre-se, presta atenção em quando não ocorre crase. E não ocorre crase antes de verbo, não ocorre crase antes de palavra masculina, não ocorre crase se a palavra que vem antes, o A, estiver no singular e aqui estiver no plural, não ocorre. Por exemplo, Ninguém é insensível a dores. Se isso acontecesse, esta crase seria proibida, porque aqui está no singular e aqui está no plural. Sensacional! Não ocorre crase também antes de pronomes, não ocorre crase antes de numeral e não ocorre crase antes de artigo. Então, lembra disso. Regra número um, pega a palavra feminina, substitui por uma palavra masculina. E lembra, não ocorre crase antes desses casos que eu lhe falei. Vai para o concurso sabendo disso, que isto vai ajudar muito a você. Além da crase, há um segundo aspecto muito importante que vai fazer com que você acerte todas as questões do concurso. E aí, os relatos que nós temos no Português Sensacional é de pessoas que, de dez questões, acertavam uma. Agora, quando elas começam a relatar, após ter feito o Português Sensacional, é que elas saem de uma questão para nove questões. E o que antes era um acerto para nove erros, hoje passam a ser nove acertos para um único erro, quando ele erra. Olha só, a segunda grande dica que eu quero lhe dar aqui, neste bônus, é falar um pouco sobre algo que reprova muito a galera, que são as questões de sintaxe. E no Português Sensacional, nós temos um grande diferencial. Além da música de análise sintática, há uma série de perguntas que eu ensino. Por exemplo, para achar o sujeito, você pergunta, ó, quem é que, e assim você acha o sujeito. O que é que, assim você acha o sujeito. Então faz essas duas perguntas, precisa ir para a prova sabendo obrigatoriamente as perguntas da análise sintática. João aprendeu português. Quem é que aprendeu português? João. João é o que da oração? O sujeito da oração. Agora, depois de achar o sujeito, o objeto direto é muito importante. E como é que eu acho o objeto direto? O que ou quem? Cuidado para não confundir uma coisa com outra coisa. Eles pegam muito nesse aspecto no dia do concurso. E você já sabe, você está destinado a passar nesse concurso. Então, concentração. Olha só, imagine que eu diga o seguinte, Neto desligou a luz da sala. Aí eu pergunto para você, quem é que desligou a luz da sala? Show de bola, Neto. Neto desligou o quê? A luz da sala. Então, essa luz da sala é o objeto direto. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto. Bom, a partir de agora, quando você for inclusive ao banheiro, você vai prestar atenção nisso que eu vou lhe dizer aqui. É o DECA. O DECA é uma marca de privada. Já viu isso? Tem lá DECA? Tem Celite, Elisabeth, DECA. E DECA, lá o pessoal que fez isso, imitou as perguntas aqui do português sensacional. Que são, De que, de quem? Em que, em quem? Com que, com quem? A que e a quem? Fala comigo, quais são as perguntas do sujeito? Vamos para o sujeito aqui? Vamos revisar para você nunca mais esquecer. Quais são as perguntas do sujeito? As perguntas do sujeito são Quem é que? O que é que? Objeto direto. O que e quem? O que e quem? E o objeto indireto, o que é que é? DECA. De que, de quem? Em que, em quem? Com que, com quem? A que e a quem? Sensacional? Está vendo como você está aprendendo a língua portuguesa? E dizem que o português é difícil. Não, português não é difícil. Português é sensacional. Cara, depois dessa dica aqui de sintaxe, Uma coisa muito importante a ser dita para você. Eu quero falar sobre algo extremamente relevante, Que é a função do que? Talvez seja a questão mais recorrente depois de crase. E ela envolve, inclusive, também, o aspecto sintático da palavra. Então, pode ser cobrada a questão morfológica, como pode ser cobrada também a questão sintática. Quando está se cobrando a função morfológica? Quando você está cobrando aqui, a função morfológica está cobrando as classes gramaticais. E sabe quantas classes gramaticais existem na língua portuguesa? Dez classes gramaticais. Que, inclusive, eu criei um macete para você, que é assim. VASPAN e SIPA. VASPAN e SIPA. E aqui é verbo, adjetivo, substantivo, pronome, artigo e numeral. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Além disso, pode também cobrar a função sintática do que? E quando cobra a função, ele está perguntando. É sujeito? É objeto direto? É objeto indireto? Então, quando eu digo, por exemplo, espero que você passe. Espero isso. O que é que esse quezinho é? Conjunção integrante. Eu estou substituindo aqui, ó, por isso. Quando o que pode ser substituído por isso? Conjunção integrante. Ou quando eu digo assim, olha, o aluno que assiste a essa aula garante a sua aprovação. O aluno o qual assiste a essa aula garante a sua aprovação. Aí é um pronome relativo. Fica ligado nisso aí. Depois de crase, depois de sintaxe, depois do que, a quarta dica que eu tenho para você são as funções do C. E assim como ele pode cobrar o aspecto das classes e da função, normalmente no C ele cobra o que se chama de função morfossintática. Rodrigo, e o que é essa função morfossintática? É a junção tanto das classes quanto da função sintática. E aí lembra disso. O C, ele é muito cobrado como índice de indeterminação do sujeito. Ao dizer, por exemplo, acorda-se cedo em Moscou. Quem é que acorda-se? Não tem resposta. O que é que acorda-se? Não tem resposta também. Então o que é que o Czinho vai ser? Índice de indeterminação do sujeito. Já se eu disser, vem de ser esta casa. O que é que vem de ser esta casa? Aí esta casa é o sujeito da oração. Olha, observe que o português é muito interligado. Por isso que eu digo muito para você. É importante você ter a noção da língua portuguesa como um todo. E quanto mais você estuda, quanto mais você vai assistindo a uma aula. E à medida que você assiste aquela aula, você vai aplicando a questões. Ou até mesmo a exemplos do dia a dia. Então você está andando e acabou de assistir a essa aula. E lá vai ter na rua assim, ó. Aluga-se este imóvel. Aí você lembra. Quem é que aluga-se? O que é que aluga-se este imóvel? Então este imóvel vai ser o sujeito da oração. Portanto, você vai ter aí claramente o C sendo uma partícula apassivadora. A regra sensacional são as que mais aparecem. A crase, a citace, o que, o C. Deixa eu vir para uma quinta regra aqui, muito importante para você. Essa quinta regra é muito relevante por quê? Porque a maioria das pessoas acreditam que interpretação de texto não tem método, mas tem um método sim. A interpretação de texto é baseada em uma série de gatilhos que farão com que você erre as questões no concurso. E quais são eles, Rodrigo? Eu poderia, inclusive, como tem lá no Português Sensacional, gravar uma aula inteira apenas sobre interpretação de texto. Mas eu vou lhe dar aqui algumas dicas para você começar a entender isso. A primeira grande dica é extrapolação. Então, quando você lê o texto e lá disser sempre, nunca, isso é uma extrapolação e essa alternativa estará incorreta. O outro gatilho que ele usa para você errar é quando ele coloca só, apenas, porque isso vai reduzir e a alternativa estará também errada. Além dessa generalização ou extrapolação, além dessa redução, outra coisa que normalmente aparece lá é a contradição. Então, ele vai contradizer o que o texto está dizendo. E aí ele coloca como? Não. Ao contrário de... E você acaba errando a questão. Na questão de interpretação de texto, você tem que focar muito. Não é um pouquinho, não. Você tem que focar muito em sinônimos. E aí, se fosse para eu dar uma única dica para você, a minha dica de interpretação de texto é foco em sinônimos. Sinônimos. Por quê? Lá ele vai dizer exatamente o que o texto diz, só que com outras palavras. Com outras palavras. Sensacional? Galera, eu tenho aqui uma última dica para dar para você. Esta é a imbatível. E qual é essa dica? Eu queria muito que você entendesse que as orações ou o período composto é aquilo que cai em todos os concursos. Então, se você puder focar nas conjunções, foque, as conjunções, elas serão muito importantes. Porque toda questão de concurso, em todo concurso, sempre aparece, sempre perguntando, qual é o sentido do porquê? Qual é o sentido do embora? E isso daqui são as conjunções. Então, é importante você lembrar de que existem orações coordenadas e existem orações subordinadas. nas coordenadas, lembra disso e faz um favor aqui para mim. Olha, você vai pegar a sua mãozinha e vai colocar aqui, ó, um E. E aqui você vai colocar um Czinho. E aqui você vai colocar um A, aqui outro A e aqui outro A. Vai formar o ECA. E o que é que esse ECA é? São as possibilidades de orações coordenadas. Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. São as ideias das orações coordenadas. Vamos lá, fala comigo. Show de bola. Aditiva, exatamente, aditiva, adversativa e alternativa. É isso aí. Além dessas orações coordenadas, temos também as orações subordinadas adverbiais. E essas orações subordinadas adverbiais também aparecem muito. Nas orações subordinadas adverbiais, deixa eu te dar um macetezinho aqui legal também. Você vai escrever assim, ó, C, 6, P, T, F. Porque são seis orações com a letra C. Uma com a letra P, outra com a letra T, outra com a letra F. C, 6, P, T, F. E quais são as seis com a letra C? Causal. Depois, tudo que tem causa tem uma consequência. Então, causal, consecutiva, condicional, comparativa, conformativa e concessiva. Tem que lembrar dessa ideia. Então, o que é causal? É aquilo que dá uma ideia de causa. Por exemplo, quando eu chego para você e falo o seguinte. A rua está toda molhada porque choveu. Observe que a causa da rua estar molhada é ter chovido. Então, neste caso daqui, causal. Normalmente, as condições causais são porque, pois, já que, ok? Aí você tem também a chamada consecutiva. E na consecutiva vai ter o quezinho. Aí você encaixa após esse quezinho. Consequentemente. João estudou tanto que, consequentemente, passou. Depois disso, lembre-se que nós temos a comparativa. Você é tão inteligente quanto o seu pai. Observe que compara você ao seu pai. Comparativa, aí você tem a condicional. Se você passar no concurso, ficarei muito feliz. Olha a condição para a minha felicidade. Você passar no concurso. Além da condicional, você tem também a conformativa. Ele faz tudo como a mãe indica. Ele faz tudo conforme a mãe indica. Ele faz tudo segundo a mãe indica. Além disso, você tem também a concessiva. E essa concessiva, daí, dá uma ideia de oposição. Embora ele estude, não consegue aprender sozinho. Embora ele estude, não consegue aprender sozinho. Dá uma ideia de oposição. E aí, depois dessas seis com a letra C, você tem a proporcional. A medida que estuda, aprende. A temporal, que dá uma ideia de tempo. Quando você chegar, eu irei, junto com você, à praia. Então, quando você chegar, eu irei, junto com você, à praia. Esse quando, dá uma ideia de tempo. E a final, que indica uma ideia de finalidade. Estudou para que fosse funcionário público. Que é o que você vai ser. E aí, eu espero que você tenha gostado dessas super dicas aqui. Eu tenho a convicção de que você tem todo o potencial do mundo para passar em um concurso público. Eu quero, inclusive, terminar este momento contando uma breve história para você. De um aluno. E este aluno, ele trabalhou durante muito tempo num cursinho, porque ele não tinha como pagar o cursinho. E o que é que ele fez? Ele chegou para um cursinho no qual eu trabalhava e disse o seguinte. Eu quero trabalhar para você, aqui, gratuitamente. E, em troca disso, eu só quero poder assistir aula à noite. E esse aluno, ele era monitor de um cursinho no qual eu trabalhava. Eu admirava bastante esse cara. Hoje, inclusive, ele é policial militar. O nome dele é Darlan. E a história de Darlan chama muito a minha atenção. Porque, veja, muitas pessoas acabam dando desculpas para não conseguir fazer algo. E por mais que você apresente uma solução, ela vai dar uma outra desculpa e uma outra desculpa. E Darlan era secretário durante o dia. E, à noite, ele estudava, assistia a aula para o concurso da Polícia Militar. E ele foi chamado. E hoje, ele é policial militar. Realizou o sonho dele. O que eu quero dizer para você é não arranje desculpas. Arranje saídas. Por quê? A cada momento, o tempo vai passando. E quanto mais rápido você levar a sério a realização do seu sonho, mais rápido esse sonho será concretizado. Quero que você saiba que eu acredito demais no seu potencial e que você pode contar sempre com um português sensacional. Um forte abraço e a gente se vê no momento em que você tomar posse. E aí Obrigado.